Fala galera, Conrado na área pra mais um vídeo aqui no canal, então já sabe né mano, se é novo por aqui, tá chegando pela primeira vez no canal, não esqueça, se inscreva aqui embaixo, ative também o sininho aqui das notificações pra você não perder os próximos vídeos do canal, beleza? E papoca o dedo no like, pra que mano? Pra fortalecer aí e o YouTube entender que esse vídeo é relevante, cada vez que a galera vai dando like, mais like, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e vai passar pra outras pessoas assistirem também, beleza? Então galera, qual o assunto de hoje? Rogério Senna, mano, fica ou não fica no Fortaleza? O que é que você acha? O que é que você espera? Essa novela aí mano, quando acaba? Quando é que o Rogério Senna vai se decidir? O torcedor já não aguenta mais tanta agonia e é sobre isso que a gente vai falar agora, então se liga na vinheta e bora pro vídeo! E é isso aí galera, é sobre isso que a gente vai falar, Rogério Senna, mano, permanece ou não no Fortaleza, difícil hein galera, muito difícil, Fortaleza aí que encerrou essa Série B, perdendo de 1 a 0 para o Coritiba nessa sexta-feira né mano? E assim, um jogo que não interessava muita coisa, nem pro Fortaleza, nem pro Coritiba, porque já o último jogo, o Coritiba ali se manteve na Série B para o ano, vai jogar novamente a Série B, já o Fortaleza já estava classificado pra Série A do ano que vem, garantindo aí o título da Série B, que a gente só tem a agradecer né mano, graças a Deus, veio esse título inédito aí pra gente, a gente tá feliz da vida, e a dúvida é mano, Rogério Senna vai permanecer no Fortaleza pra 2019 ou não? Porque vai ser através disso que o Fortaleza vai começar a se preparar pra Série A do ano que vem, vai começar a contratar, vai ver jogador que vai permanecer, Em falar em jogador que vai permanecer, o Gustavo aí né mano, já se despediu nas redes sociais, falando que vai sair do Fortaleza, e agradecendo a torcida, agradecendo a diretoria, agradecendo ao clube, agradecendo a todo mundo, e a gente também só tem a agradecer a ele, porque ele foi uma peça fundamental pra esse acesso e esse título mano, o cara foi genial, artilheiro do time, meteu gol de tudo quanto é jeito, e é isso aí mano, a gente também só tem a agradecer, Espero que ele também tenha bastante sucesso aí pra qualquer clube que ele for, porque o cara merece né mano, ajudou muita gente nesse ano de 2018, e fez essa despedida aí, tinha muita gente lá, até eu comentei também lá na publicação que ele fez, a gente só tem a agradecer a ele. Nenê Bonilha também agradeceu e se despediu mano, eu fiquei muito triste porque eram os jogadores que eu queria que ficasse, mas infelizmente tudo indica que também Nenê Bonilha não vai ficar no Fortaleza, mas o que interessa hoje é mano, o Rogério Senna fica ou não no Fortaleza? Na minha humilde opinião galera, eu sou um cara que quer que ele fique, tem uma galera mesmo que quer que ele fique, eu acho que toda torcida do Fortaleza quer que o Rogério Senna permaneça, eu tô entre essa galera que quer que o Rogério Senna permaneça, mas eu acho que ele não vai permanecer, tem time grande aí de olho no cara, fez uma baita campanha no Fortaleza nesse ano de 2018 aí, uma série B espetacular e isso abriu visão de outros times né mano, infelizmente futebol é isso, quando o jogador técnico, ou seja mano, vai bem, abre vitrines aí né mano, os outros times grandes começam a olhar e acaba que leva o jogador da gente, o treinador e é isso que eu acho que vai acontecer. Segundo a Fox Sport galera, os comentaristas da Fox Sport, eu acompanho muito esporte e os caras da Fox falou que o Rogério Senna tá sendo visado pelo Grêmio mano, o Renato Gaúcho aí, que tá atualmente no Grêmio, recebeu uma proposta do Flamengo e todo mundo sabe que o Renato Gaúcho tem uma quedinha pelo Flamengo, ele já comentou isso, que gosta do Rio de Janeiro, gosta do Flamengo e cara, é muito provável que ele vá para o Flamengo e assim o Grêmio vai ficar sem treinador, muito possível aí que o Grêmio venha atrás de Rogério Senna, mas não é só o Grêmio, o Galo também tem interesse no Rogério Senna, já vi também notícias informando isso, então quando o time grande tem interesse mano, infelizmente é difícil de segurar. Mas assim, mas tem possibilidade do Rogério Senna ficar? Tem sim mano, claro que tem e é isso que eu quero que aconteça, ele já falou em várias entrevistas, falou que adora a torcida do Fortaleza, sobre a diretoria também tá dando tudo super certo lá, os caras tão conversando, se depender da diretoria né mano, já todo mundo já sabe que a diretoria quer que ele permaneça, esse é o primeiro objetivo, tentar segurar o Rogério Senna para 2019, mas aí fica aquele negócio né mano, a gente fica meio achando que pode dar certo, achando que pode não dar, porque na minha opinião galera, eu acho assim, se o Rogério Senna tivesse vontade de continuar no Fortaleza, ele já tinha comentado né, não, meu interesse é ficar, vamos ver como é que vai ser os planos para 2019, e ele tinha comentado alguma coisa, mas sempre fica dando aquela enrolada, o repórter pergunta, e ele tenta se sair devagarzinho ali para não responder nada, então eu acho que o que está acontecendo, ele esperou acabar a Série B, está esperando chegar propostas para ele, para ele avaliar e ver se vai ficar no Fortaleza ou não, então como eu estou falando, se vir proposta de time grande, é muito difícil do Fortaleza segurar ele, mas a gente espera que ele permaneça mano, vamos esperar e vamos torcer para que isso aconteça, mas se também não acontecer, se ele não ficar, espero que a diretoria do Fortaleza traga um técnico bom, porque a gente sabe que a diretoria do Fortaleza é espetacular né, já mostrou isso nesse ano de 2018, e com certeza se não conseguir segurar o Rogério Senna vai trazer alguém aí que possa fazer um ótimo trabalho também no ano de 2019, com o Fortaleza na Série A, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vamos torcer aí para o Rogério Senna ficar, e caso aparecer novas propostas para ele e ele desejar sair do Fortaleza, a gente também só tem a agradecer, ninguém vai ficar chateado, que ele também tenha bastante sucesso como teve no Fortaleza nesse ano de 2018, num outro clube que ele for, e a gente vai em busca de outro treinador né mano, porque a gente tem que se preparar para o ano de 2019, o ano passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, e janeiro já tem Copa do Nordeste, então a gente tem que se preparar, não pode parar porque o Fortaleza tem que começar com tudo nesse ano de 2019 mano, a gente vai buscar, tem muitas competições, o Fortaleza vai competir Copa do Nordeste, vai também participar da Copa do Brasil, vai participar do Brasileirão da Série A, então mano, cearense, é muita competição, vai ter o calendário muito cheio, então a gente tem que se preparar, já tem que começar já, a partir de amanhã, não pode parar mano, a gente já tem, é para ontem, tem que começar a se preparar já para começar o ano de 2019 com o pé direito. E é isso aí mano, vamos torcer para o Rogério Senna permanecer, essa é a minha vontade, diz a sua vontade aqui nos comentários, você quer que o Rogério Senna permaneça ou não no Fortaleza? Comenta aí, diz aí o que é que você quer para o Fortaleza nesse ano de 2019. Então mano, é isso aí, para você que gostou do vídeo meu, muito obrigado para você que assistiu até o final, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço do Conrado, me sigam no Instagram, vai aparecer aqui para vocês aqui agora, me sigam lá, porque lá é onde eu coloco tudo sobre minha vida, é as redes sociais que eu mais uso, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, fui!